Salve salve o meu povo brasileiro, minha pova Tamo aí, mais um dia Uma terça, não, hoje é quarta, né? Rapaz, eu cato quando tá duro, sem dinheiro, esquece até os dias, velho Mais um dia aí de trabalho, de luta Ô, pra cá, Zé, aí é fundo Aí é fundo, aí é fundo, aí é fundo Atividade aí, ó, não é, e ó Tá aí o netinho do Bronx aí, ó Na parte funda Lampa aí que não pode na parte funda O cara falou que é com ele mesmo Eu tô finito Ah, luxúria, já deu uma bocada É, rapaz, ó Ó que moleque bonito, ó lá Quem diz que o Bronx não produz filho bonito, ó lá O Bronxzinho Moleque bonito e grande, hein? Três aninhos, ó Igual uma girafa de álcool Vamos, vamos Galera, cadê vocês aí, ó Manda uma mensagem pra nós aí, ó Manda uma mensagem pra nós aí Que nós vamos estar respondendo aí, ó Valeu, rapaziada Então é isso Diretamente Visitando o canil RO Visitando o canil RO O netinho lá É a luxúria ali atrás, galera Se liga Se liga, se liga Aí Dia tranquilo Trabalhando Como sempre, graças a Deus Trabalhando bastante Fazendo meus vídeos Fazendo minhas lives Eu, graças a Deus Eu vivo de cachorro Então esse é meu trabalho Doa quem doer É O canil tá lá limpinho Os cachorros tão alimentados Bem cuidados Tô no revezamento aqui, ó Solto um Daqui a pouco solto o outro Vou soltar o Veno Com exclusividade aí Pra vocês verem Como é que tá o Veno, né? Galera que tá online aí Obrigado aí Por tá Participando da live aí Já deixa teu Teu like aí Que é importante pra nós Compartilha aí O link aí com a galera E vamos aí Pra mais uma live aí No RO Aqui com a presença aqui Do meu amigo Pedro do Bronx E o neto do Bronx É, lá Você tá perto De tomar uma bocada aí, mané Cão feroz, ó Aí tu bota uma placa lá fora Nos outros olhar Cão feroz Aí vai Aparece uma porra dessa aqui Que não morde ninguém, ó Quando solta É tudo vapor, né, mano? E sai correndo Desesperado E depois Não faz mais nada, não Pega ele Pega ele Pega ele, cachorro brabo E aí Vai pra lá E aí, galera Cinco pessoas aí, ó Cadê o like, galera? Dá o like aí Pra gente poder impulsionar o vídeo aí E continuar o vídeo Ó, vamos mostrar cachorro aí Pra galera aí, ó Mais um dia aqui no RO Um dia aí de De felicidade Um dia, né, agradável Um dia com Com os amigos aí, ó Pedro veio cá Perturbado Desde sete horas da manhã Aí me perturbando Rapaz, não sei o que eu faço Nesse cara, não Já falei pra ele Vai acabar ganhando um teco Vou falar pra você aí, ó Quarta-feira Marolando na piscina Né? Olha lá, ó Graças aos nossos Nossos cães aí Nossa criação Que nos proporciona aí Da melhor forma Trabalhar em casa Pô, não tem coisa melhor, velho Trabalhar em casa Tem muita coisa boa Mas trabalhar em casa É a melhor coisa que tem E trabalhar fazendo aquilo Que a gente gosta, né, galera? Né? Filmando cachorro Mostrando nosso dia a dia Mostrando a nossa realidade É isso, velho, ó Esse é o trabalho Pô, pior que eu tô cheio de trabalho aí Que eu vou Eu vou colar um monte de quadro Aqui nessa parede aí Daqui a pouco E esse piruzinho aí, velho? Tá aqui na rede, hein? Vai, ó Tô filmando teu pinto, hein? Pra beijar meu pinto Você vai ter que pagar por merda Vai pagar a indenização, né? Olha aí, galera O Broncos falou que ia trazer uma camisa pra nós Até hoje não trouxe, ó Pô, eu vou falar não, senão eu vou acabar filmando a bunda dele, rapaz O cara é mó bundão, ó Pô, bundão é sacanagem Você vai chamar os dois de bundão, né? Bundão Bundão Qual é bundão? Qual é bundão? Quem é bundão? Ai, ai Olha isso, galera Quando a gente manda uma foto lá, a galera não acredita, ó Vídeo Diminui muito o cachorro A saca dela é toda musculosa Toda marcada Viu? Tá, não sei Olha quando a gente volta ali na piscina, ó Viu? Tá, não sei Vai ficar bonzinho e volta pra você outro dia Senão a gente vai voltar na piscina, né? Vai, pô, claro É só ele ser Ele ser, né, te diz Respeitar o vovô, respeitar a mamãe Ele vai poder vir sempre Pô, eu quero ficar ali Então, galera Inédito, nós vamos dar uma dose aqui de vodka Pro cachorro E vamos ver se ela gosta Na verdade, eu não vou dar, né? Vou jogar dentro da boca dela E vamos ver a reação do cachorro tomando vodka O que vocês acham aí? Quem acha que é bacana Manda um comentário Quem não acha Manda um comentário também Ó, vamos ver o canal do Bronx lá Lá no TikTok Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Ah, galera Projeto do Bronx aí, ó O Bronx fez esse projeto aqui pra nós Vem isso aí, galera Vem isso aí, galera Ó, ó Isso aqui foi o projeto do Bronx, ó Tudo isso aqui, ó Com maneiro pra cacete Aí, ó Maneiríssimo, ó Tudo o Bronx, ó Foi tudo o Bronx que fez, ó Aqui 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 Tudo do Bronx, ó Quando você que quer fazer um projeto maneiro aí Na sua casa aí Só contratar o Bronx O Bronx além de vender cachorro lá Aí tem um cara do granito Também tem um cara aí do granito aí Pai, vou pagar salões aqui Senão daqui a pouco minha aluna eu ganho uma fortuna Tudo isso, galera Ô, rapaz, cuidado com ele aí, Pedro Aí, ó Tudo isso, galera Vou terminar a live aí Fica todo mundo com Deus aí Tamo junto, valeu? Fui Tchau 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 Tchau